Já faz um tempinho que a gente não toca ao vivo A gente tá trabalhando aí nas músicas de um disco novo Que esse ano a gente comemora 15 anos de vida E vai lançar nosso décimo disco É muito legal estar de volta ao palco aqui no Rio Quando é tempo que a gente não tocava Queria agradecer todo mundo que apareceu Pra ver as bandas, a gente foi pra fazer uma festa com a gente O nome dele é fé, felicidade incondicional E vai dar pra ter certeza que tá realmente O nome dele é me importe E vai lançar meusubão E vai lançar meusubão E vai lançar meu lisbo E vai lançar meu粘wh Música 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 Música